Olá, meu nome é Sibeli, eu moro em Brasília, no Distrito Federal. O Distrito Federal foi um dos primeiros estados a implementar a quarentena. Na verdade, eu acredito que foi até o primeiro, e logo na sequência veio São Paulo e depois o Rio de Janeiro. Nós estamos aproximadamente 40, 45 dias já em casa. Há mais ou menos umas duas semanas, o nosso governador vem emitindo alguns decretos onde ele está liberando alguns segmentos. Então, segmentos industriais, como por exemplo, fabricação de imóveis, segmentos do comércio também, como lojas de tecidos, já estão abrindo suas portas para atendimento à população. Oi, meu nome é Giovana Pércio, eu sou estudante de jornalismo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande, o isolamento social começou no dia 20 de março e para mim significou que a partir desse dia eu não tive mais aula na faculdade, as minhas aulas foram suspensas e o meu estágio adotou o home office. Nas três primeiras semanas, a cidade, de uma maneira geral, levou bem a sério o isolamento social. Estava tudo fechado, o comércio fechado, os ônibus não estavam circulando, a não ser para transportar profissionais da saúde e serviços essenciais. E foi imposto também o toque de recolher a partir das 10 horas da noite. Então, foram três semanas bem severas de isolamento social, até que no começo do mês isso começou a ser flexibilizado. O estado de Mato Grosso chegou a mais de 200 casos hoje, dia 30 de abril, só que a gente tem muitos casos subnotificados. E pela proximidade aos estados do Amazonas e do Pará, que estão em situações críticas, a gente tem muito medo do que, na verdade, vem pela frente, principalmente pensando pelas dificuldades que esses dois estados, muito próximos de Mato Grosso, pelo que tem acontecido nesses estados, sem ter a certeza de uma testagem em massa aqui na nossa região. Eu falo de Goiânia, capital de Goiás. Aqui no estado a gente tem 705 casos confirmados e 27 mortes causadas pelo coronavírus. E a gente está em isolamento social desde o dia 13 de março, quando a gente ainda não tinha tantos casos, o que fez com que o estado tivesse uma das melhores curvas de projeção do país. Mas eu tenho percebido que essa situação está mudando um pouco, por conhecer pessoas que não estão respeitando o isolamento social e por perceber um aumento no fluxo de casos nas ruas. Temos reparado, sim, que aqui está aumentando a circulação de pessoas. Nós temos aqui um local chamado Eixo Monumental, que ele é amplo, tem muito verde e muitas ciclovias. Só que, como os parques estão fechados, e o Eixo Monumental não tem como ser fechado, as pessoas estão tomando conta desses espaços nos últimos tempos. Mas os parques aqui continuam todos fechados. Os que têm portão, inclusive, estão todos fechados e ninguém consegue entrar. Da semana passada para cá, o que mudou foi a autorização de realização de cultos e missas, com medidas restritivas também, contanto que seja uma vez por semana, com limite de 30% da capacidade total, todo mundo de máscara e com a distância de pelo menos um metro entre pessoas de famílias diferentes. A minha esposa, ela continua trabalhando, ela trabalha um dia, sim, dois dias ela folga, porque ela trabalha durante a madrugada em casas de acolhimento, que são da assistência social do município de Cuiabá, que são os albergues, na verdade, fazendo atendimento a essas pessoas. E a gente tem que ter um cuidado ainda mais redobrado com ela, porque ela trabalha com pessoas que estão em situação de risco. Atualmente, as únicas coisas que ainda não voltaram a funcionar em Campo Grande são as escolas, as faculdades e as casas noturnas. O restante já voltou a uma grande normalidade. O comércio, os shoppings e restaurantes voltaram a funcionar. Isso com algumas medidas de segurança, é claro, algumas medidas de higiene e de distanciamento social. Mas também a cidade adotou a forma de testagem por drive-thru, o que deu bons resultados. E eles estão tentando outros tipos de saídas para que a população consiga viver de uma maneira relativamente normal junto ao vírus.